Diversos bens com destaque para roupas, quadros artísticos e bijuterias foram leiloados pela cooperativa Luana Semeia Sorrisos por ocasião do Dia Internacional das Doenças Raras. O evento que aconteceu na cidade de Maputo tem como objetivo angariar fundos para obtenção, sobretudo, de uma viatura para ajudar a cooperativa na realização de suas tarefas. A viatura vai estar para servir basicamente às crianças, vai estar para servir a nível do próprio centro, levar e deixar as crianças, levar nas casas e trazer para o centro e vice-versa. Vai servir para levar as crianças também para as consultas a nível dos hospitais e vai servir também para os nossos passeios, porque neste momento, cada vez que nós temos que sair da cooperativa, nós temos que alugar uma viatura, que acaba sendo muito cara. Então, se tivermos esta viatura, já deixamos de alugar e passamos a usar a nossa própria viatura para todo tipo de passeio que nós fomos a fazer. Os participantes dizem ser um dever humanitário ajudar a quem necessita, razão pela qual aderiram a este evento. Somos todos humanos em primeiro lugar, então temos que, de certa forma, pôr-nos no lugar da pessoa que está a tentar ajudar, a tentar dar o seu melhor para as crianças que estão deficientes e não podemos virar e dizer que não é o nosso problema, porque no fim do dia somos todos moçambicanos. E tenho sentido, dentro da minha casa, que se calhar eu posso fazer alguma coisa para trazer algum alento a estas crianças, a estas mães. Tento me colocar no lugar delas, tento pensar o que é que seria a minha vida se a minha filha estivesse vindo ao mundo com alguma destas deficiências, alguma destas doenças raras e decidi abraçar a causa. Hoje é a primeira vez que eu participo num evento organizado pela cooperativa, mas de certeza absoluta vou continuar a apoiar dentro daquilo que são as minhas possibilidades e ainda fazer com que as pessoas que fazem parte do meu meio social possam também aderir a esta iniciativa. De acordo com Benilde Mourana, diretora da cooperativa Luana Semê Sorrisos, ainda não se sabe o quanto dinheiro foi angariado neste leilão. As pessoas mostraram que de facto estão mesmo para nos apoiar, o que é gratificante. Agradeço também a organização do próprio leilão, as três instituições ou marcas que se juntaram para nos oferecer este leilão, que para nós é muito bom. Vai fazer alguma diferença, independentemente do valor que tenha entrado. Entretanto, neste momento, eu não saberei dizer quanto é que nós recebemos relativamente ao leilão. Vi que muita gente comprou, a maior parte do produto saiu, o que é muito bom para nós. Só que teremos ainda que sentar, que é para fazer o levantamento, que nós ficamos para o valor da viatura. Então, só depois disso, creio que no final desta semana, é que nós poderemos dizer de facto quanto é que nós levantamos, quanto é que nós conseguimos com este leilão. Então, hoje é mesmo prematuro. É prematuro. Estamos ainda, se calhar, a celebrar este momento, a celebrar o fato das pessoas de facto terem se doado, o que é muito bom para nós. Então, no final desta semana, depois vamos ver quanto é que conseguimos arrecadar. O Dia Internacional das Doenças Rares celebra-se a 28 de fevereiro.